Oi, Diego, você tá estudando? Oi, gente, eu tô sim. Eu estudo todo dia, não gosto de deixar a matéria acumulada. Legal. Você tá querendo falar alguma coisa comigo? Tô. Quer dizer, não. Pra falar a verdade, eu tenho que te contar uma coisa, mas é segredo. E se eu prometer que eu não vou contar pra ninguém? Você promete? Por tudo que é mais sagrado. Eu vou voltar pra Canoa Quebrada. Como é que é, Regiane? Peraí, a Juliana sabe disso? Não, dia que nenhum. A gente vai escondido. Regiane, eu não quero que você vá. Eu vou ficar com saudade. Também. E o pior é que eu acho que a gente não vai se ver nunca mais. Brincadeira. Brincadeira. Você já quer fazer o seu pedido? Eu quero sim, eu queria pedir uma flor. Uma flor? Desculpa, Mac, a gente não serve comida vegetariana. Tem esses matinhos? Comida de passarinho em geral, ela não tem. Ah, já entendi. Mano, esse aqui eu vou receber uma pessoa muito especial. Então eu queria oferecer uma flor. Você podia quebrar meu galho? Pra namorada, né? Já percebi, você é malandrinha. Se é pra namorada, eu vou quebrar o seu galho com o maior prazer. Só um minutinho. Tá legal. Dá esse ensininho aqui, por favor. Dá esse ensininho. Obrigado. Aqui. Essa aqui é a mais bonita, eu acho. A mais perfeita. Essa aqui é tira e queda. Ela vai amar essa aqui, ó. Pode levar pra ela. Rapaz, é muito bonita. Você tem um gosto muito especial. Obrigado. Gostei mesmo. É linda. Mas deixa eu te explicar uma coisa. A minha namorada, no caso, ela gosta de flores mais delicadas. Mais delicadas? Você não se importa. Eu vou procurar uma zinha ali. Não, não me importo. Não fica chateada. Não, mas pode procurar. Desculpa, Guilherme, eu acabei me atrasando. A apresentação do hip hop, tudo eu me enrolei. Ah, que isso. Que bom que você tá aqui aceitando o convite. Pra você. Obrigada. Temos muito o que conversar essa noite. Senta aqui. Pô, cara, a sala é bem bacana. Mas onde é que fica o nosso quarto? Quarto? Tem quarto? Não, menino. Isso aqui é um loft. Não tem quarto. O quarto é aqui mesmo. É aqui. Ah, sei. Só tem um comodô. Cômodo, cara. Bom, só tem um cômodo, então? É, mas é na moral. Cada um com o seu piniquinho, tranquilo. É. Tô desano. Rapaz, tô desano. O banheiro é logo ali, ó. Tranquilo. Pô, tá tranquilo, então. Mas vem cá, será que dá pra todo mundo morar aqui? Dá, claro que dá. Você vai ver que com o tempo você vai se acostumar. Relaxa. Vem cá, Peraltinho. E a menina também vai morar aqui? Ah, não, gringo. Já começou mandando mal aqui. Você acha que eu sou maluco de deixar essa gata aqui dando mole pra um banho de macho? E eu tô fora pra ficar aqui cuidando desse monte de homenzinho até que eu fosse a santa da Branca de Neve. Bom, então tá fechado, né, galera? Acho que só falta ver o lance da grana, né? Ah, ainda bem que você tocou nesse assunto. Olha só, galera. Eu não quero bancar o chato, só que eu vou ter que bancar o chato nessa história aí, porque é um aluguel que não pode atrasar. É, é isso que me assusta. Dinheiro pro primeiro mês até tenho, mas pros outros, vamos ver se o papai do céu me ajuda. É. Bom, então eu proponho um brinde, hein? Um brinde à galera do AP. Mandou, mandou um brinde. O que é um brinde? Brinde é... Brindar. É Happy New Year! Sim, brinda. Ó, ó. Digo mais, digo mais. Esse ano vai ser o bicho. É, é que mesmo que a Marina falou. Deve tá pra chegar já. Ai. É, Luciano. Tem que dar um jeito de gastar bem pouco pra levar o resto pro pai. Esse dinheiro é valioso. Luciano, cadê você? E a jangada trouxe? Pai, não fique aperreado comigo. Eu peguei emprestado o dinheiro de nossas economias pra buscar a Marina, a Rejane e o Rudá. Na volta, eu trabalho em dobro. E lhe pago tudo. Até breve. Alô? Eu quero falar com a Marina. Oi, professor! Perdeu-se! Bora! Passa a grana! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!